Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tera Santos de Ciências, sou mulher de pele clara, tenho um cabelo castanho escuro comprido, um pouquinho abaixo do ombro, hoje eles estão parcialmente presos, estou usando aqui um jaleco branco, por dentro tem uma blusa verde, aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos lá agora iniciar mais uma aula de Ciências do oitavo ano. Antes de tudo, como vocês já sabem, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas, é sempre um prazer enorme ter vocês conosco, saber que vocês estão aí do outro lado acompanhando as aulas, aprendendo junto com a gente, fazendo as anotações, tirando as dúvidas quando chegam na escola com os professores de vocês, isso tudo é muito gratificante. Muito obrigada por estarem comigo até aqui. E na aula de hoje nós vamos, eu sei que muitos de vocês já sabem o que é que a gente vai fazer na nossa aula, porque eu sempre boto lá no primeiro slide, e a aula de hoje ela vai ser bem diferente, ela vai ser bem especial. A gente vai continuar o movimento que a gente já vem fazendo desde a aula anterior. A gente vai continuar relembrando o que a gente fez no ano letivo de 2021. E como vocês já sabem, a gente não tá falando aqui de conteúdo, né, de matéria para estudar. A gente tá falando de coisas que vocês desenvolveram aí nas escolas de vocês, junto com os professores de vocês. E eu tô muito feliz com esse momento, porque a gente tá aqui, hoje tem na nossa última aula do ano letivo de 2021, e a gente tem muita coisa bacana para mostrar das coisas que vocês desenvolveram aí do outro lado. Então, quem topa vir comigo continuar relembrar as coisas que rolaram em 2021? Vamos nessa? Vamos lá. Então, o nosso ano letivo de 2021 iniciou no dia 23 de agosto. Como vocês já sabem, por causa da pandemia, a gente teve dois anos letivos em um. Então, ano 2021, a gente teve o ano letivo de 2020, e depois o ano letivo de 2021, que é esse que iniciou no dia 23 de agosto. Nessa época, a pandemia estava relativamente controlada no nosso país. É tanto que agosto foi considerado o mês com o menor número de mortes por Covid até então. E isso daí possibilitou com que a gente já retornasse para o ano letivo de 2021 naquele esquema de rodízio, né, que a gente já podia ir para a escola, de acordo com alguns grupos, né, que foi dividido aí nas escolas. Cada uma fez do seu jeito. E isso só foi possível graças às campanhas de vacinação. No início de 2021, as vacinas de Covid começaram a chegar no Brasil, começaram a ser liberadas para a população. Os primeiros grupos de risco começaram a ser vacinados, e isso fez com que o número de mortes fosse diminuindo ao longo do tempo, conforme a população brasileira ia sendo vacinada, ia diminuindo os números de mortes por Covid, os casos graves de Covid. E aí, as aulas puderam voltar a acontecer de dentro da escola, que era um momento que estava sendo muito esperado por todos, tanto por alunos, quanto por professores, podem ter certeza. A gente estava muito ansioso por esse momento, porque a gente ficou no ano 2020 inteiro dentro de casa, a maior parte dele isolado mesmo, sem ter contato, muito contato com as outras pessoas. E a gente acabou tendo só contato com vocês por esse meio virtual, e em muitas escolas isso nem foi possível, só puderam ter algum tipo de contato mesmo a partir de 2021. Então, retornar para a escola, retornar para aquele ambiente, retornar a ter essas interações com vocês foi muito bom para a gente também. E vocês, com certeza, estavam com saudade dos colegas de vocês, então foi bom para todo mundo ter esse retorno presencial. E as aulas de ciências, como é que ficaram? Então, as aulas de ciências voltaram a ser nas escolas, com os professores de vocês, mas a gente continuou tendo essas aulas aqui, tanto no YouTube, quanto pela televisão. E hoje é a nossa última aula de ciências do ano leitivo de 2021, e estamos na nossa quadragésima terceira aula. Então, já tivemos 43 encontros aqui, estamos finalizando eles hoje. E o que foi que a gente viu durante o ano leitivo de 2021 em ciências? A gente estudou muita coisa. Algumas delas eu coloquei aí no quadro para vocês. Então, a gente viu sobre vacinas, tecidos do corpo humano, métodos contraceptivos, sistema circulatório, puberdade, ciclo menstrual e fecundação, sistema reprodutor, sistema digestório, a célula, sistema nervoso, sistema respiratório, e muitas outras coisas que não estão aí, mas que eu tenho certeza que vocês se lembram de ter estudado. Então, a gente teve essas aulas no YouTube, aqui na TV, vocês tiveram aula na escola com os professores de vocês, a gente teve muitos joguinhos aqui que eu tenho certeza que vocês curtiram, né? Que vocês conseguiram aprender brincando de fato aí, porque eu acho que a aprendizagem tem que ser desse jeito, vocês têm que aprender e se divertir também. E não foi só aqui no meio virtual que as coisas aconteceram. Aconteceu muita coisa também nas escolas. E a gente já começou a ver algumas dessas coisas na aula anterior, e a gente vai continuar vendo agora. Então, bora nessa, ver o que foi que rolou nessas escolas por aí, nesse ano letivo de 2021? Vamos lá. Então, a gente teve, na aula passada, a gente falou sobre a professora Daiane, que levou os alunos dela lá do Centro de Educação Monteiro Lobato para a FENATIFES, que é a feira de teatro, que é promovida em parceria com o CULCA, que é uma instituição aqui da nossa cidade. A gente viu também a professora Edivânia, que fez uma árvore científica com os alunos dela, ela entregou uma bolinha de Natal para cada um, e eles fizeram ilustrações sobre assuntos que estudaram durante o ano letivo de 2021. E agora eu trouxe aqui um registro da professora Jaciara Reis, que é lá da Escola Municipal Monsenhor Mário Pessoa, e ela levou o microscópio para a sala de aula dela. Então, os alunos conseguiram fazer algumas observações no microscópio, e está aí um desses registros para vocês. Muito bacana, né? Vocês já viram alguma coisa no microscópio? Eu só consegui ver alguma coisa no microscópio quando eu estava lá no Ensino Médio, foi isso que me fez me apaixonar pela área de ciências, e eu tenho certeza que muitos dos alunos que conseguiram ter acesso a esse recurso devem ter se encantado também. Então, parabéns para a professora Jaciara e para os alunos dela aí. A gente também teve aula prática de substâncias e misturas com a professora Edineide Prado, que é lá do Centro Integrado de Educação Municipal, professor Joselito Falcão de Amorim. Então, a professora Edineide, ela levou algumas substâncias, fez algumas misturas lá, e os alunos, olha, de forma prática aqui no quadro, eles tiveram que identificar as misturas que eram homogêneas, heterogêneas, identificar se tinha uma fase, duas fases, três fases, quantas fases é que tinha ali. Então, muito bacana também isso aí que a professora Edineide fez, hein? Parabéns para ela e para os alunos dela. Só que não para por aí, não, ainda tem mais uma coisinha. Ó, a professora Edineide também teve esse trabalho aqui. Uma das alunas dela, que é a Clara Liz Souza, ela foi lá no quadro, venceu a timidez e conseguiu explicar para os colegas dela como é que a gente consegue diferenciar substâncias de mistura. Muito bacana, né? Parabéns! E agora eu trouxe um trabalho que foi desenvolvido, um não, né? Vários trabalhos aí, que foi desenvolvido pela professora Adriana Campos, que era lá da Escola Cívico-Militar Municipal, 15 de novembro, e ela desenvolveu muitas atividades com os alunos dela, e eles puderam vivenciar a ciência na prática de fato. Então, nesse primeiro experimento aqui, né, que os alunos estavam fazendo, eles estavam trabalhando o conteúdo de circuitos elétricos, eles estavam aprendendo a criar circuitos elétricos aí, utilizando carregador de celular e laranja. Já pensou? Pois é, a gente consegue produzir, sim, eletricidade a partir desses instrumentos, sem precisar colocar na tomada, tá? Então, já tem uma dica aí. Vamos pesquisar na internet como é que faz isso. Nessa segunda foto aqui, a professora Adriana levou algumas rochas, né, os alunos estavam estudando as rochas e os minerais, então eles puderam ter esse contato, né, reconhecer os tipos diferentes de rochas que existem. E aqui, nessa terceira foto que ela mandou pra gente, os alunos estavam aprendendo a desenvolver modelos didáticos de células. Então, eles estavam produzindo células a partir dos materiais que eles tinham disponíveis ali. e com certeza devem ter saído células muito legais desse trabalho. Então, teve célula animal, célula vegetal, célula procariótica, muita coisa bacana. Mas não só teve isso daí, não. Tem mais coisas que a professora Adriana mandou aqui pra gente, ó. Vou mostrar pra vocês. Então, esse daqui é um experimento, eu quero que vocês prestem bem atenção quando eu soltar esse vídeo, que é um experimento pra comprovar a existência do ar. Como é que a gente faz isso? Vou liberar o vídeo pra vocês e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, tá bom? Então, presta atenção aí. Foi lá na aula da professora Adriana também. Observe, menina, da água. Agora, vamos fazer o teste e abrir a tampa da garrafa. Ó lá. Aí vocês vão observar o que aconteceu com o barquinho e o que aconteceu com o nível da água. Pegaram a garrafa, ela tava com o fundo aberto, colocou um barquinho de papel dentro dessa garrafa e colocou ela fechada, a tampa, ela tava com a tampa fechada, só que embaixo ela é aberta. E colocou lá. O barquinho continua embaixo, não entrou nada de água ali dentro daquela garrafa. Só que depois, quando o aluno foi lá e abriu, tirou a tampa dessa garrafa, o que foi que aconteceu? A água começou a entrar nessa garrafa e o barquinho subiu. Por quê? O que que aconteceu aí? Na verdade, quando a garrafa tava fechada, ela tava cheia de ar ali dentro. Por isso que a água não conseguiu entrar. Agora, depois, quando o aluno foi lá e abriu essa garrafa, o ar conseguiu sair e a água entrou e acabou ocupando esse espaço que antes tava cheio de ar. Muito bacana, né? Parabéns, professora Adriana, pela criatividade e por colocar seus alunos pra, de fato, experienciarem aí as coisas, né? Conseguirem ver como a ciência funciona na prática. Tem jeito mais divertido de aprender ciência que esse? Não tem, né, gente? Parabéns pra professora Adriana e pros alunos dela também. Mas ainda não parou por aqui. Vamos ver por quê? A professora Adriana Campos, lá da Escola Cívico-Militar Municipal, 15 de novembro, conseguiu um feito que foi muito incrível. Eles ganharam uma premiação no concurso nacional. E o projeto que eles desenvolveram lá, na escola, foi Práticas Ecológicas no Território Rural de Jaíba, Feira de Santana, Bahia, criando estratégias para a destinação adequada dos resíduos sólidos. Então, a professora Adriana, ela orientou os alunos e eles desenvolveram esse projeto que foi muito bacana e eles acabaram ficando em primeiro lugar no nível nacional. Esse concurso, ele é produzido anualmente por uma empresa que tem uma sede aqui na nossa região, que é a Belgo Becaerte e a Selomital, que é uma empresa só. E eles sempre promovem todos os anos esse concurso de meio ambiente, que é o Prêmio Nacional de Meio Ambiente. E a escola municipal, 15 de novembro, conseguiu ganhar esse ano em primeiro lugar no nível nacional, no ranking nacional. Então, imaginem o quanto esse projeto deve ter sido incrível e com certeza os alunos que participaram dele devem ter gostado muito dessa experiência. Então, parabéns para a professora Adriana, parabéns para os alunos lá da escola que desenvolveram esse trabalho tão legal. E sobre isso, eu vou mostrar para vocês que teve reportagem, inclusive, sobre esse dia aí da premiação que eles conseguiram ganhar. Vou colocar para vocês o vídeo aí para vocês acompanharem um pouquinho, tá? A professora Adriana vai explicar direitinho como é que eles desenvolveram esse trabalho lá. Aqui em Feira, o Prêmio AcelorMital de Meio Ambiente 2021 foi realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. A Escola Cívico-Militar, 15 de novembro, no distrito de Jaiba, ganhou a etapa nacional em duas categorias. Os estudantes do sétimo ano foram vencedores na categoria Cientista Jovem 1. Eles desenvolveram a composteira com balde, torneira, brita, terra e casca de verduras. Ela serviu para reutilizar os órgãos sólidos que eles iam para o lixo, né? E ele ia ser jogado no lixo que a gente nem sabia onde é que ele ia ser jogado. Já os estudantes do nono ano ficavam em terceiro lugar na categoria Cientista Jovem 2, com o tema Educação Ambiental como princípio de ações sustentáveis no tratamento do lixo doméstico produzido em condomínios do Minha Casa Minha Vida no distrito de Jaiba. Como na escola temos pessoas de diversas comunidades, principalmente a maior população da escola são dos condomínios, então ficou mais fácil para a gente socializar com eles e eles trabalharem nas suas localidades. O projeto vem como uma oportunidade de desenvolver pesquisa de acordo com a realidade dos alunos. e por se tratar de um estudo local, os meninos acabam participando intensamente e com muito empenho e dedicação. E esse aí agora vem selar realmente que esse trabalho que vem sendo feito aqui na comunidade de Jaiba através do programa e através da Secretaria de Educação que realmente vem trazendo grandes benefícios para a comunidade e principalmente para o público principal nosso, que são nossos alunos. A escola Regina Vital no bairro Campo Limpo foi a ganhadora na categoria Cientista 1001 com o tema reaproveitamento do lixo orgânico e o papel da compostagem na construção de uma horta sustentável. Esse projeto foi desenvolvido na casa dos alunos. Nós montamos um grupo do WhatsApp referente ao projeto e aí todas as atividades referentes ao projeto eram postadas nesse grupo. Representa aqui uma vitória nossa da equipe de uma comunidade carente estereotipada como violenta e que a gente consegue através da educação mobilizar ações em prol do meio ambiente. Na escola encontramos a Ayla. Fomos na casa dela dar uma olhadinha na horta sustentável. Ela plantou tomate, acerola, hortelã e rosa do deserto. Se você gosta de mexer com plantas, como que é? Eu gosto porque ela traz inspiração para casa e como ela traz, ela faz muita alegria que a planta é o que nos sustenta sempre. Como é que você se sente? Eu me sinto muito feliz. Feliz até demais! Só alegria! É, só alegria! Então, eu só tenho que parabenizar todos os alunos que foram premiados, que apareceram aí com esses projetos incríveis que vêm sendo desenvolvidos aqui na nossa rede e também aqueles outros alunos que estão lá na sala de aula todos os dias desenvolvendo as atividades que são propostas pelos professores. Porque eu tenho certeza que tem muita coisa legal que está sendo desenvolvida aí e que não apareceu aqui na nossa mídia, nas nossas fotos. Que os professores talvez não conseguiram enviar a tempo, mas eu sei que vem sendo desenvolvido um trabalho muito legal aqui na nossa rede municipal. Parabéns para vocês que estão aí. Então, depois de tudo isso que a gente viu na aula de hoje, na aula anterior, eu só tenho que dizer que eu sou muito orgulhosa de fazer parte dessa rede e que vocês aí que estão do outro lado também devem ter muito orgulho porque a gente tem professores especialmente de ciências, né? Que eu tenho que puxar um pouquinho para o meu lado. Então, os professores de ciências da nossa rede estão de parabéns. Tem muita coisa legal que está sendo desenvolvida e que com certeza está tornando o aprendizado dos alunos muito mais significativo porque não tem nada melhor do que aprender na prática, né? Vocês aí são prova viva disso. Então, parabéns aos professores e também aos alunos da nossa rede municipal de Feira de Santana. E, já que hoje é a nossa última aula por aqui, eu quero desejar que no ano de 2022, no ano leitivo de 2022, a gente consiga vencer finalmente essa pandemia e que a gente possa ter muitos outros momentos aí alegres, como esses que vocês viram, muitos momentos culturais, muitos momentos de brincadeira também nesse convívio nosso da sala de aula. Então, por isso, eu trouxe esse vídeo aqui de uma das minhas últimas aulas lá em 2019, onde a gente fez um torta na cara, né? A gente fez uma brincadeira com os alunos e eles se dividiram em dois grandes grupos, tinha lá as perguntas sobre isso e no final eu disse que se eles fossem bem no jogo, eu ia deixar eles me darem uma tortada e vocês vão ver o resultado aí agora disso. Eu me despeço aqui de vocês, muito obrigada por estarem comigo durante esses dois últimos anos leitivos, foi muito gratificante para mim estar aqui com vocês, ter o retorno de vocês, saber que vocês estavam aí do outro lado acompanhando as nossas aulas e ano que vem estaremos juntinhos aqui, a gente se vê de novo em 2022. Vou morrer de saudade de vocês, se cuidem e até 2022, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.